beleza então agora que a gente vai fazer então dado iniciado que é o nosso hibernate.cfg.xml eu vou então agora começar então a configuração aqui do mesmo para que eu consiga então estar me comunicando com o banco de dados ok a primeira coisa pessoal que eu preciso colocar aqui dentro é o session factory ok então vamos colocar aqui um session factory e eu já vou explicar para vocês o que significa então esse session factory aqui então coloquei aqui pessoal o session factory na verdade então e ele através dele que consigo então fazer então o mapeamento e as configurações do hibernate depois eu vou chamar ele através do hibernate lá no através do método chamado configuration então aqui que eu vou colocar então toda a parte de configuração aqui do meu banco de dados como qual é a clássica estarei trabalhando usuário senha certo e outras coisas mais como por exemplo o mapeamento da tabela né que eu estarei me comunicando depois com o banco de dados então vamos lá então vamos configurar agora primeira coisa primeiramente o driver então veja que tudo isso que eu vou fazer dentro do session factory tá certo então é uma sessão que eu estou inicializando tá ok vamos então inicializar aqui fazendo o seguinte primeira coisa eu vou pessoal sempre a gente utiliza o property tá as configurações sempre elas são na verdade elas se faz isso através dos elementos próprios de cada um contém então um atributo nem me enfim tá ok que vocês vão começar a ver aqui agora então é aqui o primeiro deles vai ser o property name tá e o primeira coisa a gente vai configurar então é o driver do banco de dados ok então aqui dentro eu vou colocar o driver do meu banco de dados certo então aqui eu coloco hibernate o ponto a connection o ponto driver ponto class então pessoal quando eu sempre que usar aqui o hibernate ponto connect um ponto drive ponto class ele sabe que neste elemento aqui nessa minha propriedade eu eu quero então me comunicar com o banco de dados certo então deixa eu fechar isso aqui agora eu vou dizer pra ele qual vai ser o meu banco de dados desde que já está finalizando aqui daqui agora a gente vai dizer pra ele qual é o banco de dados que eu estarei trabalhando então quem já trabalhou com o posterior que é um no nosso caso aqui agora é o posterior já sabe qual que é o driver eu já trabalhei em números mas inúmeras vezes mesmo e eu já não lembro mais mas o meu curso anterior aqui no próprio de flex eu utilizei tive que ele tá flex com o blaze e nesse curso o último que eu fiz aqui por sinal eu usei então usei ele usei a o eu usei ele tá só que agora não lembro mais onde é que tá o o código zinho bom isso aqui é fácil vamos procurar aqui o curso de java que eu fiz onde eu ensinei a conectar com vários bancos de dados deixa eu ver aqui acho que tá aqui banco de dados não não é esse aqui é o src conexão com bancos conexão com postgre então tá aqui ó assim o driver é org.postgre.sql.driver.ctrl c então pessoal assim ninguém é obrigado eu mesmo não vou perder meu tempo e ficar decorando se é coisa que não tem que fazer né pra ficar decorando então importa é que tu sabe aonde buscar se tu precisar tá certo então a gente acabou de configurar então o driver ou seja eu vou utilizar o o o o o o segurei então estou especificando aqui para essa minha propriedade então class driver conecto hibernate que o driver é esse daqui como a gente adicionou ele aqui então tá tranquilo pra gente dar continuidade tá certo então agora eu vou eu vou passar pra ele a propriedade então da minha url certo então vamos lá para ele entender que a url então a gente vai colocar hibernate.connection.url muito bem agora ele já sabe então ele deixa eu fechar aqui tá ele já me traz aqui o final beleza agora eu vou dizer pra ele então que eu qual é a minha url tá certo se a gente olhar aqui na conexão vejo aqui que a gente utilizou aqui ó no caso naquela aquela vez eu usei então jdbc postgre localhost stock então deixa daqui um control c aqui então a minha url vai ser praticamente a mesma coisa só que em vez de ser estoque aqui vejo que aqui no banco de dados eu criei na verdade java hibernate então esse nome que eu tenho que dar java hibernate certo então vejo que simplesmente eu tô configurando aqui o meu banco de dados só isso ok muito bem fiz aqui então a minha url agora é preciso especificar então qual é o meu usuário então novamente pro aperte certo name e agora eu vou colocar então hibernate.connection.username.username.username.username.username fechou aqui beleza então qual é o meu usuário pessoal para mim acessar esse banco aqui eu coloquei o usuário posterior mesmo ok então vamos lá então usuário posterior agora eu preciso dizer pra ele então qual é a minha senha então deixa eu só copiar isso daqui control c control v então aqui em vez de username é password então aqui a minha senha neri zon e agora vamos configurar então o dialeto certo deixa eu dar até deixa eu dar um control v aqui também que aqui é o seguinte deixa eu já explicar pra vocês o que que vem a ser esse camarada então dialete que na verdade o que acontece pessoal aqui estou dizendo pra ele qual vai ser o dialeto que ele vai utilizar que o bernete vai usar então pra fazer essa comunicação com o banco de dados que a gente está trabalhando no momento tá ok é isso aqui pessoal precisa dizer porque cada banco ele possui um dialeto específico tá certo então é com características próprias então ele suporta vários e vários db2 é o interbase o firebird poste gure claro mas que ele oracle enfim são o sql server então e entre outros né são vários então você precisa especificar qual é o dialeto que ele vai utilizar no nosso caso como a gente está utilizando o poste gure porque eu preciso usar um dialeto específico do poste gure que é o org.hibernet.dialect.dialect.dialect.dialect.dialect.dialect.dialect.dialect então dessa forma tem uma configuraçãozinha básica aqui do hibernate cfg.xml já já prontinha tá ok e claro que eu ainda não terminei isso aqui porque na verdade pessoal eu ainda preciso é colocar aqui dentro o mapeamento né o arquivo que vai mapear minha tabela que vai ser para mim a tabela de alunos aqui certo e a gente coloca isso aqui aqui embaixo como ainda não criei o arquivo vou deixar para fazer isso aqui depois tá certo então pessoal tá aqui uma configuraçãozinha básica então do hibernate cfg.xml faltando apenas então o mapeamento das tabelas tá ok então até a próxima vídeo aula um abraço e tchau